A Degu tá presente, adivinha, quando vai? Se fala que é meu comitino, menina, eu sou artista Focada e capacitada em tacar pote nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tio é Tio VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Pode ir mais de repetir na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a brama E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó, o GGH chega Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou desafocada, incapacitada, empaca forte Não ouvi, eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O tio, a tio, vim pisar lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Fazer striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Fazer striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama